Olá, meus queridos amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês pediram uma dica e aqui está ela. É a dica que muita gente tem pedido aqui no canal, né? Uma dica de como se comportar diante de uma entrevista de emprego. Como conseguir, como ser aprovado diante de vários candidatos. Então, vamos lá. Segue aqui algumas regras. Primeiramente, pessoal, você deve se preparar. Você deve se preparar, conhecer a empresa que você será entrevistado. Pesquise o site da empresa que você será entrevistado. Para quê? Para você chegar na empresa com argumentos. Mostrar qual o objetivo que você enviou o currículo para essa empresa. Por que você quer estar nessa empresa? Qual a razão? Se você conhece, se você já ouviu falar. Então, vai no site. Visita o site da empresa antes da entrevista. Tenta conhecer, saber o que a empresa faz. O que ela faz, onde ela atua. Entendeu? Então, você tem que conhecer primeiro a empresa antes de ir para a entrevista. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Você deve se preparar também fisicamente. Quando eu falo se preparar fisicamente, é vestir uma boa vestimenta, uma roupa adequada a uma entrevista. Evite roupa esporte, evite calça jeans, evite blusinhas, regatas, roupas transparentes, roupas com cores muito pesadas, muito forte, maquiagem também muito forte. Evite, evite isso diante de uma entrevista, tá gente? Muitas pessoas costumam dizer que batom vermelho em uma entrevista não é legal, não é adequado. Depende, pessoal. Depende. Eu, particularmente, adoro, sou apaixonada por batom vermelho. Eu só uso vermelho. Mas, eu até posso utilizar o vermelho numa entrevista. Por quê? Porque eu tenho os lábios finos, pequenos, a boca pequena, a boca fina. Agora, se você tiver os lábios grossos, como por exemplo, da Angelina Jolie, que é aquela boca que destaca, né? Então, você não deve utilizar batom muito forte, muito vermelho. Aí, você usa uma cor mais clássica, uma cor de boca, uma cor bem levezinha, um rosinha, tá? É só uma dica, tá gente? Isso daí é muito pessoal, mas é só uma dica pra você não chegar numa entrevista e aparecer lá só a sua boca, né? E o resto nada, né? Então, tome cuidado com isso, tá? Outra coisa legal também é você se vestir adequadamente. Quando eu falo se vestir adequadamente, é você utilizar uma roupa limpa, bem passada, mostrar o seu cartão de visita, porque afinal de contas, nós somos o cartão de visita para uma empresa. Então, você tem que chegar bem apresentável, né? Numa entrevista, você não pode chegar de qualquer jeito com a roupa amassada, com a gola da camisa dobrada, com o sapato sujo, desculpa, quase que eu ia falando tênis. Com o sapato sujo. Falando em tênis, nunca vai numa entrevista com tênis, jamais, tá? Outro detalhe importante, jamais vá de minissaia em uma entrevista. Você será descartada com certeza. Outro detalhe importante, você deve levar um currículo. Vai preparada ou preparado, leve um currículo numa pastinha bonitinha, porque o entrevistador, apesar dele já estar com o seu currículo, ele costuma solicitar um outro currículo para ver se você está preparada ou preparado. Então, vá preparado. Leve um currículo ou dois, de preferência, na sua pastinha, ok? Falando em currículo, tente demonstrar na entrevista que você não está decorando nada do seu currículo. Aliás, você vai decorar o seu currículo, mas dentro da sua mente, já vai seguir a sequência do seu currículo, igual eu vou falar agora nesse vídeo para vocês, tá? Eu já tenho o currículo aqui, ó, na minha cabeça. Eu sei a sequência dele, onde começa, onde é o meio e onde termina. Então, eu vou falar isso conversando, batendo papo, sem mostrar aquela coisa artificial. Mostrando primeiramente, olha, meu nome é Regina Ferreira, eu moro na região de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, eu tenho tantos anos. Então, você começa a fazer a apresentação ali dos dados pessoais do seu currículo. Aí, em seguida, você fala. Eu procurei essa empresa, que é o objetivo profissional, que eu falei lá no outro vídeo. Para quem não assistiu, segue o link aqui em cima, da descrição de como preparar um bom currículo para uma proposta de emprego, tá? Então, vai lá e dá uma olhada no currículo, que vai seguir o que eu estou falando aqui, tá? Então, você vai falar do teu objetivo ao objetivo de eu trabalhar nessa empresa. É porque eu acredito que é uma empresa que dá oportunidade para as pessoas crescerem. Também porque tem atuação no meu ramo de atividade, justamente que é o que eu gosto de fazer. Então, você vai mostrar o teu objetivo ali. Então, você vai bater um papo com a pessoa mostrando o objetivo. Qual o motivo que você está lá? Por que você procurou essa oferta nessa empresa, tá? Terceiro ponto, você vai conversar, tudo natural, gente. Tudo natural. É um diálogo que vai ocorrer entre você e o teu entrevistador, tá? Então, você vai falar, olha, o objetivo da empresa é esse, esse e esse. Eu estou aqui por causa desse e desse motivo. Eu sou formada em marketing na universidade tal, desde tal data. Eu terminei em tal data. Aí, logo depois, eu fiz uma pós-graduação em tal curso. Então, você vai contando a história, né? Eu trabalhei em tal e tal empresa. O motivo que eu entrei nessa empresa foi justamente por questão de ter uma atividade que eu já tenho conhecimento, já tenho experiência. Pelo fato da empresa oferecer ótimos ganhos. Infelizmente, tive que sair dessa empresa por tal e tal razão. Não, aí você vai explicar a razão na qual você saiu dessa empresa. Sempre agindo com a verdade. Sempre mostrando a transparência e a veracidade nas informações. Nada de ficar criando coisa, inventando, mentindo, porque o entrevistador, ele não é bobo. Ele vai pegar você no pulo. Ele vai perguntar alguma coisa no começo e vai perguntar algo lá no final, para ver se bate as informações que você está falando, para ver se você não está mentindo, se você não está contradizendo alguma coisa. Então, procure sempre falar a verdade. Ter o teu currículo em mente não quer dizer que você está criando coisa ou mentindo. Não. Eu tenho o meu currículo em mente aqui, a sequência das informações, mas é tudo real, é tudo que está lá e é tudo verdade que eu estou falando. O que importa é isso. É você estar falando a verdade. Então, vamos lá. Você vai falar das suas experiências profissionais, por que você saiu, contar detalhadamente cada caso. Você vai falar também das suas habilidades, dos seus conhecimentos e das suas experiências. O que você sabe fazer. O que fez você aprender tal coisa. Quais são suas habilidades. Por que você tem experiência nisso. Por que você tem mais habilidade em fazer tal coisa. Então, você vai dar os porquês dos porquês. Então, tenha em mente que você tem que ter um diálogo, uma conversa natural, que você se sinta à vontade de falar, de se expressar. O entrevistador pergunta, você responde. Sempre com a resposta rápida, clara, objetiva e sincera. Se você agir desta maneira em uma entrevista, você será aprovado. Mas calma aí, não é só isso. Também o comportamental, gente, é muito importante. Você tem que ter o comportamento adequado diante de uma entrevista. Você não pode chegar, sentar numa cadeira, por exemplo, na sala da entrevistadora, do RH, enfim. De qualquer jeito, com a postura inadequada. Quase deitando na cadeira, com os braços largados. Fazendo gestos estranhos. Coçando o nariz. Deixa pra coçar o nariz em casa. Tem muita gente que faz isso, né? Pra você ter uma ideia, eu já vi gente em entrevista fazer isso. Acho que fica nervoso, começa a coçar o ouvido e vai lá e... Isto é horrível. Horrível. Deixa a coceira de lado. Deixa o nervoso de lado. Nunca chega na cadeira e deita. Se esparrama. Isso é muito feio. Tem uma postura com a coluna reta. Com os braços pra frente. Olhando para o entrevistador, sem ficar desviando o olhar. Eu sei que tem muita gente que fica nervoso. E começa a falar com o entrevistador e não consegue olhar no olho do entrevistador. Ele tá perguntando ali e a pessoa tá assim, ó. Ah, por causa disso. Eu saí de lá por causa daquilo. Ah, por causa disso. Então assim, a pessoa não consegue olhar nos olhos. Tem entrevistador que não gosta. Isso mostra várias coisas, tá? Isto pode mostrar timidez por parte do candidato. Isto pode mostrar insegurança por parte do candidato. Pode mostrar também que ele está mentindo. Pode mostrar também que ele é uma pessoa que tem dificuldade de falar em público. Então quer dizer, pode demonstrar uma série de fatores, gente. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque você não sabe o que tá passando na cabeça do entrevistador. Então ele pode pensar coisas a seu respeito e que você, na verdade, não é aquilo. Você só estava nervoso. Então tente relaxar. Olhe para ele. Se você não conseguir fixar o olho, assim, direto para o entrevistador, sentir a vontade, igual eu estou me sentindo aqui com vocês, falando aqui na câmera, desviar o olhar, assim, de vez em quando. Às vezes, quando a gente vai raciocinar, não tá com um raciocínio rápido, realmente a gente desvia o olhar, assim, quando você vai pensar em algo. Isso é absolutamente normal. Já aconteceu comigo. De numa entrevista, eu tô ali, ó, olho no olho, conversando, conversando, e de repente ele me faz uma pergunta difícil, uma pergunta que eu não tenho a resposta rápida e eu tenho que pensar realmente. Não que eu esteja criando nada, eu tenho que pensar, eu quero esse tempo, então, é psicológico isso. Você vai pensar assim, bom, a que data que você saiu de tal empresa? Eu não vou lembrar, porque eu sou ruim para números, eu sou ruim para data, então eu vou ficar pensando, aí eu vou olhar assim. Bom, eu entrei nessa em 2018, aí depois eu saí, entrei na outra em 2019, ou seja, eu dei uma desviada, mas voltei a olhar para o entrevistador. É isso que importa. Eu não posso ficar muito tempo com o olhar desviado, olhando para o chão ou para os lados, sem olhar para ele ou para ela. Pense nisso, gente. Vocês têm que ter atenção nisso, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês, é que nunca chegue numa entrevista já perguntando, quanto que é o salário? Muita gente chega, né, falando, quanto eu vou ganhar? Gente, vocês nem começaram a trabalhar, calma. Claro que tem que ter a negociação de salário numa entrevista, você não vai aceitar qualquer oferta, né? Você não vai trabalhar, ter todo o esforço de se empenhar em estudos, em cursos, em pós-graduação, em inglês, não sei o quê, para ganhar um salário merreca lá, fora do perfil de mercado, né? Claro que você quer saber, mas primeiro conversa com o entrevistador, mostre o teu potencial, mostre as suas qualificações, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer e o porquê que você está lá. Negocia depois o salário no final. De repente, gente, a empresa está oferecendo até um salário X e você conhece, e você acaba conseguindo mais do que aquele X. De repente, você acaba conseguindo dobrar pelo fato de ele ter gostado tanto de você. Então, a dica, gente, que eu dou para vocês é venda primeiro você. Venda primeiro a tua imagem, para depois você exigir o salário. Porque a partir do momento que o entrevistador gosta de você, ele gostou tanto, mas tanto de você, que ele vai te pagar o quanto você quiser. Ele não vai querer te perder como candidato ou candidata. Então, ele vai te oferecer uma coisa boa. Escuta o que eu estou te falando. Venda primeiro você. Venda a tua imagem. Você é o cartão de visita para a empresa. Claro que a empresa está precisando de um candidato forte, bom, competente. É óbvio isso. O mercado está exigente, cada vez mais está exigindo isso das pessoas. Então, é isso que você tem que mostrar. A sua imagem, a sua capacidade, para depois chegar a hora de você negociar. Então, nunca vai com o salário na frente. É uma dica que eu dou aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de entrevista, de comportamento. Se eu lembrar de mais coisas aqui, eu vou falando nos próximos vídeos, eu vou montando vídeos legais aí para vocês. É importante que vocês se inscrevam no canal, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, todos os assuntos. Eu vou dar várias dicas aqui, não só disso, de entrevista. Vai ter muita coisa legal. Vai ter dicas de cursos, dicas de finanças, comportamento, economia. A economia vai ser legal. Então, assim, você tem que se inscrever no canal, apertar o sino para você receber a notificação do próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo, tá? Então, assim, espero que essa dica rápida tenha ajudado vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau.